Boa noite, galera. Boa noite a todos. Desculpe pelo horário, né? Eu sei que vocês vão ver essa mensagem só amanhã, mas realmente, que nem a Alessandra falou, só agora que eu vi aqui, tá? A nossa aluna, a nossa amiga, a Natália, tá desaparecida, né? Infelizmente, eu tô ausente da cidade, né? Eu vim passar o Dia das Mães com a minha mãezinha aqui em Belém, né? Eu cheguei hoje. E se eu tivesse a Araguaína aí, eu ia sair atrás dela, com certeza. Eu ia pegar meu carro e ia sair nesse mundo atrás dela. Mas, infelizmente, eu tô aqui só em oração, pra que a gente ache logo ela, tá bom? Amanhã a gente dá mais notícias, tá? Um beijão no coração de todos aí.